Sou o pastor Sebastião Lima e esse vídeo aqui, a proposta dele, o objetivo dele é dar a você as ferramentas necessárias para você ter um bom início de ano, começando ele com metas e com objetivos bem claros, bem concretos. Porque sem objetivos, sem determinação, sem a vontade de fazer tudo novo e tudo diferente, e sem metas e objetivos, torna-se inviável você ter êxito no novo ano que se inicie. Como começar o novo ano? 5 dicas de ouro que eu quero compartilhar com você, uma direção para você começar o novo ano, com perspectiva, com metas e com determinação para mudar. 5 dicas de ouro, essa é a proposta, esse é o objetivo desse vídeo, é dar a você as ferramentas necessárias para você iniciar um ano novo de forma exitosa. A primeira dica para você iniciar esse novo ano, é você encerrar o ano que passou. É preciso, é necessário fazer o encerramento do ano velho. Ninguém começa nada novo, ninguém começa uma nova etapa na sua vida, se primeiro você não encerrar a etapa que se passou. Aqui em Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e 14, está escrito assim, uma coisa eu faço é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. O apóstolo Paulo tinha isso bem claro, ele sabia que para começar um novo plano, ele sabia que uma pessoa para vencer, ele tinha que ter metas, ele tinha que ter objetivos claros. E segundo, ele teria que concluir o passado. O passado é uma etapa na sua vida que tem que ser encerrada, tem que ser terminada, para iniciar novos projetos, novos sonhos, novos objetivos, novas metas, novos planos. Quer um ano novo? Quer um ano diferente? Quer que este ano que se inicia seja totalmente diferente do ano que passou? Então a primeira coisa é, insere o ano que se passou, conclua o passado e inicie um novo tempo. Isaías 43, versículo 18 e 19, está escrito assim, Deus só pode fazer na sua vida coisas novas, quando as coisas velhas saírem da sua vida, quando o seu passado for concluído, for encerrado. Isso vale para tudo, não somente com relação ao ano velho, ao ano que se passou, por relação a você dar início ao novo ano, mas por relação a todas as áreas da sua vida. É preciso se concluir passado, para se começar um tempo novo na sua vida. A segunda dica é importantíssima, entregue o novo ano nas mãos do Senhor, confie nele. Temos uma tendência natural de sermos independentes, e os independentes, na Bíblia Sagrada, as pessoas solitárias, elas vão habitar em deserto. A palavra de Deus diz que você tem que andar nesta rota de dependência, depender do Senhor, entendendo que tudo vem dele. Aqui em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, Sem mim, nada podeis fazer. Precisamos depender completamente do Senhor, depender da sua direção, depender do Senhor em tudo que nós vamos fazer. Essa é uma das chaves do êxito na nossa jornada. Aqui em João, capítulo 15, versículo 5, está escrito assim, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. A terceira dica, o terceiro conselho para você começar um ano novo, de forma exitosa, é que os planos e projetos para o novo ano que se inicia, precisam, devem ser dedicados, consagrados ao Senhor. Não confie apenas na força do seu entusiasmo, na sua dedicação, nas suas habilidades. Não confie apenas na força do seu braço. Aqui em Provérbio 16, versículo 3, está escrito assim, Confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. E em Provérbio 16, versículo 1, também está escrito assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lados do Senhor. A terceira dica aqui para nós começarmos o novo ano, de forma equilibrada, de forma exitosa, é você começar a criar novos hábitos. É difícil, inviável você começar um novo ano, com os mesmos hábitos do ano que passou. A mudança de hábito, ela é essencial, para você dar início a novos rumos, novos projetos, como é que uma pessoa muda hábito? Primeiro, ela tem que substituir aquele hábito por um outro hábito. Segundo, é preciso criar um novo hábito, para você substituir o anterior. Como se cria um novo hábito? O especialista diz que uma pessoa praticando hábito todos os dias, durante 21 dias a 40 dias, você muda radicalmente aquele hábito anterior, e estabelece um novo hábito na sua vida. É preciso criar novos hábitos, para você experimentar mudanças reais. É impossível mudar sem mudar hábito. A quarta dica para nós iniciarmos o novo ano, de forma equilibrada, exitosa, é você entrar no novo ano leve, sem peso, sem carga. Todas as preocupações e inquietações do ano que se passou, você não pode trazer isso para o ano novo. Portanto, os pesos, as cargas, as preocupações, devem ficar para trás. Você deve iniciar essa nova etapa com outra perspectiva, com outra estratégia de vida. Como deixar a carga, o peso, para trás? Aqui em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, está escrito assim. Aqui está o segredo de você ser aliviado do peso, da carga, das preocupações, das ansiedades, dos medos. Não entre, não comece o novo ano carregado. O Senhor Jesus tem a solução para a sua vida. Não entrar no novo ano, cheio de carga, de peso, é uma questão de inteligência e de sabedoria. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe em todos os seus caminhos. Desejo a você, no nome poderoso de Jesus, um novo ano abençoado. Um novo ano em que seus desejos, seus sonhos serão realizados. Que a mão bondosa do Senhor estará contigo durante todos os meses desse ano. Em nome de Jesus, que você seja profundamente abençoado. Eu quero pedir agora um favor a você, se caso você foi abençoado com esta palavra, ela tocou você de alguma forma, deixe esse like aqui embaixo. Ele é muito importante para dar relevância ao vídeo. Ele se tornará conhecido. Não se esqueça de se inscrever aqui neste canal e também acionar esse sininho aqui. Assim, todas as vezes que um novo vídeo subir para o canal, você receberá a notificação. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos e principalmente nesse novo ano. Não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.